Música Olá, boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O incêndio que destruiu um galpão no Petrópolis só foi controlado hoje de manhã. Por pouco, casas e escolas das proximidades não foram atingidas. Os moradores da área ficaram assustados com as chamas. De acordo com os moradores, o incêndio começou por volta das 11 da manhã de quinta-feira e só veio terminar às 7h30 da manhã desta sexta-feira. A gente pode ver que o local está totalmente comprometido. De acordo com os moradores, ainda o incêndio pode ter sido criminoso. Aqui vivem vários vândalos usando droga aqui dentro, não é? E a gente fica aqui à mercê deles, porque todo mundo que passa isso aqui é fechado. Era fechado, agora está aberto, devido ao incêndio que houve. E as pessoas vêm usar droga aqui dentro. Deve ter acontecido por causa disso. Jogou uma bagana de cigarro, eles mesmos devem ter posto fogo aí e aconteceu isso. Acreditamos que, assim como esse primeiro local iniciou sem motivo nenhum, motivo aparente, porque não existia nenhuma rede elétrica, nada que pudesse iniciar uma ignição, então a gente acredita que alguém colocou fogo nesse local. Apesar do incêndio ter sido de grandes proporções, ninguém ficou ferido. Aqui funcionava uma empresa de reciclagem e, há pouco tempo, o trabalho foi retomado e o galpão corre risco de desabamento. Essa creche escola funciona ao lado do galpão. As aulas foram suspensas e os alunos serão transferidos para outra unidade até o problema ser resolvido. Então é uma coisa precária. E quem sai perdendo é até mesmo as crianças. A gente está sem escola hoje, então está difícil. A gente está tentando se reerguer, mas claro, com fé em Deus a gente vai conseguir. Quem mora por aqui reclama. Estamos amanhecidos, passando muito mal por causa dessa fumaça, com esse calor não está sendo fácil, tem criança e tem idoso. Desde 2014, o local está abandonado. O caso será investigado pelo 3º Distrito Integrado de Polícia. Dois homens foram presos depois de confessar envolvimento na morte de uma adolescente de 16 anos. Um deles era namorado dela. O repórter Fred Rocha traz outros detalhes dessa história. Fred? Os dois suspeitos se apresentaram no 13º Distrito Integrado de Polícia. Eles confessaram o assassinato da jovem de 19 anos. Os dois foram liberados e vão responder ao crime em liberdade. Vale ressaltar que ainda que eles tivessem mandados de prisão expedidos, ficariam soltos do mesmo jeito, é que estamos em um período eleitoral e neste caso só se prevê prisão em flagrante. Este crime aconteceu na última segunda-feira, no Canaranas, zona norte de Manaus. Os dois suspeitos contaram aos policiais que estavam em um arraial com a jovem. Foi quando decidiram ir para um terreno. Lá, consumiram bebidas alcoólicas e usaram drogas. Em determinado momento, eles se desentenderam. Um ajudante de pedreiro, que também era namorado da jovem, a estrangulou com um golpe conhecido como Mata Leão. O outro acusado, um autônomo de 23 anos, a agrediu. Depois disso, eles foram até um posto de combustíveis e compraram gasolina. Retornaram para o terreno e atearam fogo no corpo da vítima. A motivação do crime teria sido ciúmes. A polícia informou que o namorado da vítima já tinha sido apreendido quando adolescente pelo crime de tentativa de homicídio e roubo. E já tinha passagem depois de adulto pelo crime de tráfico de drogas. Agora ele vai responder por feminicídio. Já o outro acusado, o autônomo de 23 anos, já tinha passagem por tráfico de drogas. E agora vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil e emboscada. O STF determinou que os eleitos domingo só podem assumir cargos depois de julgados os recursos de José Melo e Henrique Oliveira no TSE. Isso desanimou alguns eleitores, mas o voto é obrigatório. Mais de 2 milhões de eleitores, 1.500 locais de votação, 7 mil urnas, mais de 7 mil sessões eleitorais, 9 candidatos, mais de 20 milhões gastos. Esses são os números de uma das eleições mais caras da história do país e uma das que mais deixaram o eleitor em dúvida também. Tem gente que ainda nem incluiu a votação de domingo na programação do fim de semana. Porque eles prometem muita coisa e quando é na hora que estão lá dentro não fazem nada. Fica difícil confiar, né? Fica difícil confiar, né? Todos eles roubam porque eu vou votar. E outros que fazem questão de ir às urnas. A gente tem que, eu pelo menos, quando eu oro, eu peço a Deus que o que vier, o que ficar seja para somar e abençoar. Nove candidatos disputam o mandato tampão que pode durar menos de 15 meses. Quem vencer as eleições de domingo não vai ser diplomado imediatamente. Governador e vice só podem assumir os cargos quando todos os recursos de José Melo e Henrique Oliveira forem julgados no Tribunal Superior Eleitoral. Isso pode demorar um mês ou até um ano. A decisão foi do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que manteve a eleição direta para governador nessa quinta-feira. José Melo e Henrique Oliveira foram caçados por compra de votos e tentam voltar ao cargo, além de provar a inocência. Como a data prevista para a diplomação é dia 11 de outubro, haverá tempo suficiente para que o STF julgue os embargos de declaração. E nesse ínterim, os candidatos precisam prestar contas das suas candidaturas, das suas campanhas eleitorais. Quem for às urnas no domingo pode votar com qualquer documento que tenha foto. A votação deve durar 30 segundos. O eleitor tem nove candidatos para escolher. Esse ano não vai ter transporte gratuito e é proibido candidatos oferecerem transporte ou refeição para o eleitor. O sistema irá funcionar com a frota do dia útil até o meio-dia, caso a demanda diminua. Se a demanda é diminuindo, nós vamos utilizar a frota do sábado, que são cerca de 852 veículos. A votação termina às 5 da tarde e a estimativa da Justiça Eleitoral é de que o resultado saia em até uma hora depois. Coari completou 85 anos esta semana e teve festa lá no município. O aeroporto de Coari chegou a ter voos suspensos devido à falta de estrutura. A prefeitura precisou reformar para que as operações voltassem ao normal. Por causa da usina de gás natural de Urucu, o fluxo de passageiros é grande na cidade. O novo aeroporto foi entregue na quarta-feira passada. O governador do estado veio até o município. Nós temos alguns investimentos do governo do estado aqui para a Coari, como a pavimentação asfáltica, também o asfaltamento de duas importantes estradas vicinais, sem dúvida alguma recuperação de escolas. Além do aeroporto, outras obras foram entregues na cidade, coisas até simples, mas que vão ajudar gente como Dona Luciene. Está aí, as praças como estão, antigamente tudo abandonado. Mais de 60 obras entre unidades básicas de saúde, praças e ginásios poliesportivos terminaram. Só UBSs foram 11. Isso deve facilitar o acesso à rede de atenção básica. Estava muito precária a situação, em tudo, na saúde, na educação. Todas as obras foram construídas com recursos do município, do estado e também do governo federal. Quem lutava pelo título definitivo de terra conseguiu essa semana. Nós vamos distribuir mais de 1.200 títulos, é um programa Morar com Dignidade, onde a gente espera, até o fim do nosso mandato, regularizar toda essa situação lá de fundiário do município de Coari, tanto da zona urbana quanto da zona rural. Coari, que já viveu momentos difíceis na política e na segurança, completou 85 anos essa semana. Teve até festa de comemoração. Levanta o braço aí, Coari! Levanta o braço, minha gente! Cantores regionais e locais se apresentaram. Gustavo Lima foi a atração nacional. Um grupo de 12 músicos está viajando pelo país para divulgar parte da nossa cultura, as canções do Beiradão. E claro, eles também vão se apresentar aqui em Manaus. O som é contagiante. São 12 músicos de invejável harmonia. O grupo, Orquestra de Beiradão do Amazonas, existe há quatro anos. A música é parte da história do povo ribeirinho. O Beiradão surgiu em meados dos anos 70. Música que toca nos bares e também nas casas dos moradores das ribanceiras, que são os pontos altos que ficam às margens dos grandes rios daqui da região. O ritmo mistura um pouco de cumbia e merengue nos países vizinhos, como Venezuela, Peru, Colômbia. A nossa música tem tudo a ver com esse povo, que é uma música muito alegre, para cima e tal. E mistura com a Amazônia, com os rios e tal. Dá nisso aí que vocês viram. O chapéu é acessório obrigatório no traje dos músicos. A gente tenta, além da música, homenagear também a forma como eles se apresentavam, que usam colete, usam chapéu. E o show era animado para as pessoas dançarem. A gente tenta replicar isso no nosso show também. O grupo participa do programa do Sesc Amazônia das Artes. E já tocou em várias cidades brasileiras, como Palmas, São Luís, Teresina, Rio Branco. A última apresentação foi esta aí, em Boa Vista. A gente contempla essa ligação de culturas, não só daqui do Amazonas, como do Piauí, do Acre. Agora eles estão nos últimos ajustes para um show aqui em Manaus. Será no dia 8 desse mês, às 7 horas da noite, no Largo de São Sebastião. A Orquestra de Beiradão do Amazonas estará fazendo um show maravilhoso para vocês. E a gente aguarda vocês, um show aberto ao público. E a gente conta muito com a participação de todos os amazonenses nesse show. Então, anote aí na sua agenda. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Até a próxima!